Pelo lugar que vocês estão Hoje seja mais difícil vocês se meterem em enrascada Não que seja impossível, mas acho que é mais difícil Eu quero saber a sua maior enrascada de show Na vida Caralho É que são tantas pra lembrar Pode, conta mais de uma, não tem problema Ah, teve uma vez É que eu já contei essa história, tem problema? Contei no The Noite Mas eu acho muito boa Conta de novo, hein Eu fui fazer um evento com o Thiago Carvalho E era o evento Beneficente Falar pra gente, ah, pode ir lá, era numa escola Beneficente Falei, demorou, vamos lá Só nós, quando descobrimos, ia estar o Charopinho Fazendo evento junto O Charopinho mesmo, do Ratinho Nem sabia que ele fazia stand-up Vai fazer o Charopinho também, o show Chegamos lá no evento, pô, galera lá Dentro de uma sala, assim, de aula E aí o boneco Já tava lá O boneco já tava lá, tudo, e tinha meio Altarzinho, montadinho, bonitão Assim, pro moleco tá lá dentro E eu falei, pô, que foda o Charopinho, né Zico, maluco mesmo Ratinho Aí o que aconteceu? Numa dessas, a galera tá meio fofocando Assim, a gente já ganhou Que o Charopinho ia ganhar cachê pra tal Aí eu já fiquei puto, né Falei, porra Paga o rato, não vai pagar nós? Aí eu falei, tudo bem, foda Já tamo aqui, vamos fazer o show Foi dentro da hora do show Cadê o Charopinho? O boneco tava lá Mas o maluco que controla Não aparecia Ah, levaram o boneco e o cara não foi Não tava lá Foi passando O cara não apareceu Até que a contratante chegou E falou, ah, ele não vai conseguir vir Vocês podem fazer só vocês? E aí não tinha o que fazer, né Falei, vamos fazer o show E aí ficamos aloprando Fazendo piada Pelo fato de tá lá só o boneco O cara não tá Fala com ele assim Ah, não respondeu Sim, foi Foi legal o show, assim Porque, e aí tinha um cara Que fazia o anúncio E era aqueles velhos Sabe o velho prolixo Que vai falar Não, então Segunda-feira eu fui cortar o cabelo Não, não, minta Não foi segunda Foi sábado Nossa Não, mas foi a barba Não, eu fiz a barba uma semana antes Aí eu falei Preciso cortar o cabelo Aí sabe que não Não faz sentido Não precisa E ele tava falando Como era numa sala de aula Eles botaram uma caixinha de som pequena E um microfone naqueles de karaokê mesmo E tava dando umas microfonias da porra E o cara prolixo desse jeito E a galera assim Muito puta E aí o Carvalho no desespero Que falou, a gente vai ter que fazer show Pra galera que tá pra ver o xaropinho Que não vem E esse maluco tá fazendo Que no stand-up Quando o cara faz o comecinho A gente fala Tá fazendo o aquece Ele tava fazendo o esfria, né Da plateia Tava deixando muito pra baixo E a gente num desespero Aí eu falei Pô, eu ia entrar primeiro Falei O que que eu vou fazer, Carvalho? Não sei o que eu faço Entrei A primeira coisa que eu fiz Falei Gente, tá todo mundo me ouvindo Sem o microfone? A galera Sim Aí eu tirei Aquele bagulho Dando microfonia do karaokê Falei O show foi legal pra caramba Eu fiz, chamei o Carvalho Depois ficamos dois juntos Fizemos um monte de piada O show muito da hora Só que aí veio a parte triste Acabou o show Falou Galera rindo pra caralho Todo mundo cagou pra gente Sabe por quê? Foi todo mundo tirar foto Com o xaropinho Com o boneco Com o boneco Que não tinha Nem fez o show Nem gente manipulou Ganhou pra não ir Fizemos de graça O show Galera cagou pra nós depois E o show foi bom E eles tiraram foto Com o boneco De um rato Com o pano Com o boneco mesmo Sem o cara Que controla o xaropinho Mas muito triste Teve uma vez Que eu quase apanhei No palco Foi Suzano Sempre me dou bem lá Sempre tudo certo Suzano Aí o Lembra do Boteco Matias? Claro que eu lembro Do Boteco Matias O Boteco Matias É assim Yasmin 880 Ou é um puta show foda Ou é um show Muito ruim Não tem mil termos Foi ok Não Não Porque era numa quinta-feira O show começava 11h30 E a galera Ia do trampo pra lá No happy hour Então a galera Ficava bebendo Até a hora do show E era uma grande interrogação Do que ia acontecer Na hora que começasse É a plateia que define Se vai ser Que teve já comediante Que subiu no palco E a galera da plateia Falou Sai você é ruim Chama outro Teve comediante Que já tomou limão Tacaram limão Num cara lá Mano É esse nível Nesse nível Como chama Boteco Matias Tem ainda Voltou será Não sei Do Celso e do Aguena Do Japão Um abraço pra eles Inclusive que ajuda Muita gente Pagou muita conta Pra uma galera Pagou muito aluguel por aí Sangue bom demais Os dois Aí eu Fui fazer um show Lá uma vez E tava esse dia Esse clima Meio já A galera agitada O Celso entrou Me chamou Aí eu fui começar a falar E tinha uma mesa Atrapalhando muito Falando muito alto Uma mesa de Itacoá Falei gente Vocês tão falando alto Eu fiz uma piada Com o cara da mesa A mesa riu Começou a aplaudir Falei pô Estourei Ganhei a atenção deles Vou fazer o show Continuei falando Passou tipo Um minuto Eles começaram a falar Altão de novo Aí eu falei Gente Eles tão falando Tá atrapalhando Falei na educação Eu falei Eu falei Mais uma ou duas vezes Na boa Falei gente Aqui tá atrapalhando O que eu tava fazendo E as pessoas da mesa da frente Tavam falando Não tô te ouvindo Nesse nível Aí eu falei Gente É que a galera pagou Quer ouvir não sei o que Aí o cara gritou Sai daí que você é ruim Você é Sei lá o que ele falou Você é burro Você é uma bosta Falei Inteligente é você Que pagou pra não assistir o show Aí só ficou um climão E aí o cara foi responder Eu perdi Acho que foi a única vez Que eu perdi a linha Eu tava já muito puto Comecei a xingar o cara E aí lá o Boteco Matias É um palco altão E aí o cara tava lá na mesa Todo mundo assustadíssimo O cara levantou E veio subir no palco Falei Não tem o que fazer agora É só sair na mão Com esse maluco Só que eu tenho quase Um metro e noventa E o cara Acho que ele não percebeu Pelo palco ser alto Ele achou que eu tava alto Porque ele tava em cima do palco Na hora que esse maluco subiu Ele era baixinho Ele deu uma regada Cris Que ele falou Pô você é foda Me deu um abração Pipocou na hora Mentira Porque ele viu o meu tamanho Ele ficou com medo Só falou Você é foda Me deu um abraço Você tá brincando Juro por Deus Aí a galera Xerecou no campeonato É exatamente isso Aí a galera A galera da mesa Começou a aplaudir Eu falei Essa é a dele Falei Obrigado gente Aí sai fora Puta no show É um clima mó estranho Pra quem veio depois Fazer o show Uma bosta Mas foi nesse nível E depois o Celso lá Num desespero Meu Deus Porque você não conhece Os caras Vai que dá uma merda Dessa Eu falei Celso Eu tava Sai muito puto Muito bravo Porque o cara Atrapalhou o show inteiro Não consegui fazer Nada de piada Assim Um clima Mas eu falei Celso Foda-se esses malucos Você não me conhece também Eu vou lá Arrebento todo mundo Tava muito puto Aquele dia Aquele dia eu perdi a linha mesmo A sorte que aquele maluco pipocou Senão eu ia ter dado bosta mesmo Aquele dia Foi a única vez que eu perdi a linha Assim Faz tempo Na escola você era assim?